Acho que eu me ouvi minha voz ali, né? Vamos lá pro nosso Assunto da Semana Não consigo ouvir isso, né? Sério, eu não consigo ouvir e ficar normal. Entra no meu ouvido e já fica tipo caramba, isso é muito bom. É muito bom, né? É muito bom. E você fez uma outra versão uma vez que tem... Você fala Assunto da Semana, ele fala Assunto da Semana. Mano, é o mais ridículo. Esse daí é o mais ridículo. Eu não fui brava dessa. Assunto da Semana. Assunto da Semana. De raiva e de ódio, sei lá. É aquele negócio que é fofinho, você tem vontade de amassar e colocar dentro de um pote. Com muita raiva. Só vontade de bater mesmo. Mas o que eu vou fazer agora é o quê? É jogar o bravo pra você. Nada novo. O que era o assunto antes que ele já tinha perguntado? É, eu também não sei. Eu acho que cabia aqui. A gente não chegou a falar disso, eu chegou. Qual foi a primeira pergunta que você falou pra ela? É verdade. Foi a primeira. Mas, mano, você não deu cinco minutos de podcast, velho. A gente tava conversando e aí, qual que vai ser o assunto da semana? Eu falei, ah, a gente podia falar sobre se cabe, né, o hard tag assim nas férias de Psytrane. Exatamente. Falei, ah, então a gente só não pode falar durante a conversa. Aí você consegue... Não, a gente... Não cabe o hard no Psytrane. Exatamente. A gente se apresentou, ela falou, eu sou a Isa, então você... O que você acha do hard dentro do Psytrane? Ah, cara, entretenimento, cara. Não, eu juro, eu olhei e falei, não, você tá brincando comigo, né, velho? Desculpa, eu tava nervoso. Não, é tudo bem. Agora é só você se redimir com o nosso assunto da semana. Eu acho que a gente poderia falar de um assunto. Não é o assunto da semana, a gente nunca chegou a falar disso, que é a mistura de músicas mais especialmente punk, talvez, com o Psytrane. A gente não chegou a falar sobre isso. A nossa opinião, o que a gente acha? Logo largou a polêmica. Será que não pode? O que você acha? Você gosta, você não gosta? Você apoia, não apoia? Eu acho que isso. Você concorda ou não concorda? É isso? É que esse não é o assunto da semana, é o assunto da vida, né? É, já teve semanas que ele esteve mais em alta, né? Galera, acho que deu uma parada depois do sobe e desce, desce e sobe. Ah, cara, sei lá, talvez eu possa ser muito julgada por isso, mas eu acho que o funk, ele é uma realidade que ele reflete. Assim como todas as outras músicas, também é uma arte, também é uma expressão. E é uma expressão de uma realidade que normalmente quem fala que não gosta porque nunca viu ou porque não vive, né? Então, eu acho que é válido, porque não seria válido, entendeu? Eu acho que... Pô, é claro que, né? Se você tá num evento, se você é contratado, por exemplo, num evento de Pissai Trance, pra tocar Pissai Trance, e você toca o seu set inteiro de funk, aí não vai ser decalm, né? Só que se você usa um funk ali no meio, pra dar uma quebrada, tem a ver com storytelling, tem a ver com tudo que você planejou ali, e por que não? Eu acho que, pra mim, é liberado, sabe? Não só o funk, como, meu, MPBzinho, né? É legal, é da hora. Como o rap, rock. Por que não? Eu acho que tem estilos que o pessoal aceita mais e outros estilos que o pessoal aceita menos, né? Rock, você nunca viu o pessoal reclamando. Qual mais que eu vejo bastante? Reggae, o pessoal também não reclama. Isso tem nome, é preconceito. Sertanejo, o pessoal reclama. É. Rap, o pessoal não reclama, mas não vejo o pessoal reclamando. Por exemplo, tem a... É do Claudinho Brasil, que é do... Não, é do Danger, eu acho. Que é do... Não existe amor em SP. Entendeu? Essa ideia é bem aceita, tá ligado? O All in One também fez com a do Hungria, não foi? Fez. Mas ele nunca tocou, eu nunca vi ele tocar. Nunca? Eu acho que ele fez, porque ele é bem bombadinho aqui, né? Então, eu acho que ele... Alguém deve ter falado, mano, faz do Hungria que vai dar muito certo, porque o Hungria aqui, ele é bem conhecido. Acho que ele fez, mas acho que flopou também. Eu nunca vi ele tocar, tá ligado? Essa daí do Hungria. Mas eu sou a... Eu parto de uma seguinte opinião. Eu não... Eu não acho que o funk seja o problema. Eu acho que a... A fala pejorativa seja um problema. Então, tipo assim, isso aí é até em inglês. Tem músicas que se você for pegar, que é em inglês, que o pessoal fala, ah, não, mas em inglês pode. Mas tem umas músicas que, mano, eu já vi, acho que é do Gonze. Falando um monte de bosta, né? Não, eu acho que eu já vi uma capa do Gonze, mano, que é uma bunda, tá ligado? Aí, mano, eu acho meio nada a ver isso no Psytrance. E aí não é questão nem do funk. Eu acho que não combina, mano, com a cultura. Eu acho que isso aí, pra mim, seja brasileiro ou inglês, pra mim isso não combina, tá ligado? Não acho isso legal. Mas... Não, e existem vários tipos de funk, né? Existe o funk consciência, existe o funk poesia. O Acorda Pedrinho fica legal. Entendeu? Então, tipo... E assim, até voltando nessa parada da fala pejorativa que você falou, até isso reflete uma realidade, né? Eu acho que é isso. Você pode querer ou não trazer. E eu acho que é muito pessoal, tá ligado? Eu, assim, eu não tenho um hard punk pra tocar, né? Talvez eu lance depois da gente falar aqui. Vou me botar essa meta. E... Só que assim... Senão eu tocaria. E a galera ia falar e eu ia falar, meu, brazuca. Eu lembro que teve um story da Owen, mano, que ela postou, que era tipo um hard funk de trás. E aí o pessoal começou a mandar mensagem pra ela e ela teve que gravar um outro story falando, não, pessoal, essa música não é minha, porque o pessoal ficou enchendo o saco dela. Caraca! Eu não vou lembrar qual música que era, mas teve essa fita aí. Mano, eu vi um lugar que deu muita treta. Foi a... Não sei se foi a Time Warp ou se foi uma antes que teve da Time Warp, mas aí é isso voltado pra cena do Lou, né? Tecno, essas coisas. Que teve lá uns dois ou três DJs que lançou aí uns funkão mesmo. Pelo que eu entendi, lançaram umas pesadas mesmo, assim, no meio do set. E aí é que é o negócio. Tem a galera que defende e tem a galera que massacra, né? Mas eu acho que essa questão não se limita só também ao Psy Trens. A gente vê que outras cenas também acontecem esse tipo de preconceito, acontecem esse tipo de situação também, né? E eu acho que, tipo, tem que saber ler o seu público também, né? Tipo, se você não para pra dar uma pensada no público que vai colar naquele rolê e o quanto que ele vai estar aberto ou o quanto que ele não vai estar. Ou, às vezes, sei lá, chuta mesmo o balde e vai dar um susto no público. Depende muito do que você quer trazer, assim. Mas eu acho maneiro, assim. Eu acho que qualquer ritmo brasileiro eu sou muito a favor, assim, de trazer, sabe, um pouco mais pra... Porque a gente vê muita coisa europeia, indiana, né? A gente vê muito dessas culturas, assim, imersas na música. E do Brasil a gente vê poucos ritmos, né? Inclusos. Então, eu acho que seria muito massa, assim. Mas, claro, né? Tem a parada que você falou da letra, que aí também vai de gosto. Eu acho da hora, às vezes, umas letras da horinha, assim. Mas, tipo, tem contextos. Contextos e contextos, né? Depende muito. E a sua opinião? Na minha opinião, é bem passada. E aí, irmão? Dê a sua opinião. Não, é que, assim, eu parto muito do princípio que eu não sou tão fã, assim, de músicas com letra. Num geral. Eu gosto mais da imersão psicodérica da música. Eu gosto muito mais de... A grande maioria das minhas músicas que eu ouço, que eu considero como minhas favoritas, não tem vocal. Talvez Malemar tenha uma conversinha ali, outra ali. Mas não é algo cantado, não é uma letra de uma música. É uma conversa que entrou ali no meio. E, beleza. Ok. Mas eu curto mais músicas... Eu curto mais ouvir os elementos da música do que o vocal em si. Tanto que, mano, a gente vê, o offbeat não é a minha... Sim. Minha vertente favorita é um puta de um som que tem... Vamos dizer assim, 80% das músicas tem vocal, tem uma cantoria, tem alguma coisa assim. Já não é uma coisa que me atrai tanto. Eu gosto mais de músicas... Eu gosto de ouvir a psicodelia da música. Eu gosto de ouvir os elementos. Eu gosto de prestar atenção. Mano, me arrepio ouvindo. É que a letra puxa muito, né? Sim. É uma coisa... A primeira coisa que se... Sai uma letra ali, a primeira coisa que o seu foco vai é pra letra. Exato. Assim, eu... Eu acho legal quando, às vezes, tem uma... uma letra... Alguma coisa pra quebrar um pouco. Tipo, fica interessante... Pra brincar com o foco mesmo. Exato, exato. Mas não é uma coisa que me atrai tanto assim. Eu gosto mais de realmente... Na música eletrônica, eu gosto de ouvir a parte eletrônica da música. O vocal, pra mim, não é uma coisa que eu fico buscando, que é uma coisa que vai fazer assim... Puta, mano, eu preciso ouvir música com vocal. Porque se eu quero ouvir uma música com vocal, eu acabo ouvindo outras músicas. Eu ouço música normal. Pop, rock, né? São estilos que eu quero ouvir quando eu quero ouvir letra. Quando eu não quero ouvir letra, eu vou pra eletrônica mesmo. Porque eu quero ouvir elementos. Eu quero ouvir as conversas que tem as músicas, né? Então, eu sou muito da opinião... Eu não tenho uma opinião de... O certo e o errado. Eu tenho o que eu gosto de ouvir. Então, você tá querendo dizer que é uma bosta. É. Quem pintura funk com eletrônica é uma bosta. É isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que eu gosto de ouvir música sem letra. Ah, irmão, você não bebe bebê, velho. Não ia durar duas semanas, irmão. Sai do muro, velho. Você é louco, mano. Não, jamais. Nunca. Você não bebe bebê. Você é uma coisa que não saberão, é a minha opinião. Deixa o assunto da semana só pro convidado. Exatamente. Não, mas é. Eu prefiro música sem letra num geral. Acho que a parada dessa acaba sendo opinião mesmo. Eu acho que o que fica feio é quando começa a desrespeitar. Pô, você tá lá no rolê, tem uma pessoa tocando funk, sai da pista. Pô, é três minutos um funk? Exatamente. Vai pra lá, vai comer, vai dar uma volta. Quando começa a tocar Bábalos, sai da pista. Acabou. Irmão, despeite o Bábalos, tá? Queremos você aqui. Pra tocar do patinho aqui. É, mas é, tipo, quando vai entrar um DJ que eu sei que eu não curto, que eu não curto esse tipo de som, eu só saio normalmente. Exato. O complicado, eu acho que a galera começa a... É aí que eu falei, que entra já na área do preconceito, né? A galera começa a falar umas coisas que, tipo... É um estilo que você não vive. Pronto. Sabe? É uma realidade que você não tá ali. É uma experiência, uma vivência que não cabe pra você e tá tudo bem. Só que você não precisa respeitar a parada das outras pessoas. Acho que é, se baseia nisso, sabe? É, que seria, agora até puxando o gancho, né? Da nossa polêmica, que seria basicamente o que aconteceu lá naquele lance do farm. Não sei se você sabe desta polêmica. Eu vi mais de uma polêmica, então eu não sei qual você tá falando. É, então, que é esse ponto que as pessoas chegam que, além delas não gostarem, elas ainda vão lá no Facebook ou no Instagram dar a sua opinião. Isso pra mim já é demais, mano. Tipo, você não tem muito nem o que fazer, velho. Ah, cara. Você ir no Facebook e gastar seu tempo, mano. Entendeu? Eu acho que é, eu acho que é, você deu a letra, assim. Tipo, você vai no Facebook e, tipo, pô, o quanto que você precisa gastar? Tipo assim, você vai morrer logo menos, tá ligado? Cada dia que você vive, você também tá morrendo. E aí você vai gastar preciosos minutos da sua vida pra postar um bagulho no Facebook, pra agredir outra pessoa, porque é uma forma de agressão. Nossa, sim. Tá ligado? Tipo, uma pessoa, qualquer artista, ele, ele, pô, colocou um trabalho ali, sabe? Alguma coisa ele precisou movimentar. Pode ter sido pouco, mas ele movimentou alguma coisa pra aquilo acontecer. E aí chega alguém metendo o dedo, falando, meu, isso aí tá tudo ruim. Faz, então. Bota o PC aqui, ó. Faz. Pronto. Aí vai postar no Facebook, aí eu... Não tem tempo pra isso. Não, de fuder. Tô mandando ver nesse pandangos aqui, parceiro. Pandangos não, vou. Mano, essa foi a melhor ideia que eu tive. Nossa, a melhor... Ah, não. Você nunca comeu esse aí? Você nunca comeu de costelinha? Não tem gosto de costelinha aí. Ah, irmão, chamamos a pessoa errada. Ô, Cleber. Como assim? Vamos... Que gosto que é isso? Vamos trocar aqui? Vamos trocar aqui? Limão, eu sinto. Vamos trocar aqui? Não, vamos chamar o Cleber, não? Não, a pessoa falou que isso não tem gosto de costelinha, irmão. Não, ela veio na nossa podcast pra falar do costelinha com o irmão. Ela falou que... Irmão... É tão defendido do costelinha com o limão. Não, pode xingar minha mãe. Toma aí. Xinga minha mãe. Come outro, come outro. É porque o limão também é muito forte. É. O limão, eu sinto. Sim. A costela... Vocês percebem que eles estão tentando artificialmente colocar um gosto não só de costela, mas com o limão, num quadrado... E eu fico louco com isso. Não, sério, xinga minha mãe. Por favor, xinga. Mas não fala mal da costelinha com o limão. Não, é gostoso, mas não tem gosto de costelinha com o limão. Só de limão. É muito bom. Ah, mas eu vou mentir. Não, o gosto do limão... É, como que é isso aqui, o nome desse salgadinho? É... Gente, muito obrigado, tá? Pela sua participação. Agradecemos até agora. A gente, pelo visto aqui, o computador tá travando. E a live, acidentalmente, vai cair, tá? Só queria avisá-los sobre isso. Não ofendeu o costelinha com o limão. Mas o fofura de churrasco... Ah, esse aí, mano. Você mandou ver o fofura. Gosto de churrasco. Esse tem, né? Esse é muito bom. Mano, fofura de churrasco, mano, é muito top. Mano, essa ideia que eu tive foi muito boa. Desculpa. Você teve a ideia da costelinha com o limão, e eu tive a do fofura de churrasco. Não é costelinha com o limão. É... Você falou o nome, eu perdi de novo. Torcida de limão. Não, ele tem o gostinho da costela ali. É porque o limão é muito forte, realmente. O limão é muito forte. Ele predomina, mas... É isso. Te amamos, costela com o limão. Não ligue pra que essas pessoas falam. Ela não quis dizer isso. A gente sabe que, no fundo, ela tava sentindo aquele gostinho de costela. Aquele gostinho de costela. Bom, mas é isso aí, galera. Assunto da semana. Show de bola? Show de bola. Irmão, tá mandando ver. Irmão, não, já tem. Não, a gente é muito micão, né? Só quando ele trocar de câmera. Por cinco reais, ele manda. É verdade. A gente tem que se vender, cara. A gente tem que se vender, mano. Por dez reais, eu jogo isso no meu corpo inteiro. Dez conto? Mano, a gente tem que se vender. Dez conto, galera? Dezão, você vai fazer o quê? Nada, nada. Nada, não. Deixa pra lá. Olha o Clemão pegando o celular ali, ó. Já, ó. Lançando os dezão, ó. Rapaz, rapaz.